Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo aí ó, dá aquele like, aquele joinha, não esqueça de sinalar o sininho de notificações, gostando dos vídeos, se inscreva no canal e ajude a compartilhar. Venha mais uma vez aí com um vídeozinho aí, de novo, novamente com a vovozona aí ó, tô aqui posicionado aqui, vou começar a fazer uma escavação, aqui vai ser uma cisterna, 2,40, 2,80 de fundura, vai ser desse pico aqui ó, vai acompanhar essas, essas aqui, as estacas aqui, 40 centímetros após ela, entendeu, de fora a fora, até lá embaixo mais ou menos, vou andar aqui pra mostrar pra vocês, até próximo aqui ó, vai ser de lá, entendeu, lá de baixo até aqui, entendeu, divisória aqui do muro aqui, 2,80 de fundura e após isso aqui, a gente vai começar uma movimentação de material, aí eu vou precisar do caminhão, eu vou fazer ali um acesso alto ali, entendeu, vou passar a esteira, compactar, pra poder o caminhão poder ter acesso no monte lá, eu vou ficar posicionado no monte, carregando, pra fazer a, a completar essa carga aqui, entendeu, esse buraco que tá ali, de umas 17 a 20 viagens, deve completar isso aí, ou até menos, entendeu, vai ser o desenvolvimento desse serviço aí, aí daqui a pouco eu, eu venho mostrando a vocês aí, a continuidade dessa, dessa escavação aqui, valeu galera, daqui a pouco eu volto aí, um abraço hein, fala aí galera, beleza, tava meio enrolado aqui, vai dar continuidade ao vídeo aí, fiz a escavação dali, entendeu, daquela base da cisterna, acumulei o material todo aqui ó, aproveitei, tô puxando logo essa alça, aqui que vai ser uma, uma cinta, um cintamento largo aqui, um paredão de concreto, entendeu, terminando de fazer aqui, eu vim até aqui assim só, aí eu vou preparar a rampa, pra poder começar a aterrar isso aqui, valeu galera, essa parte aqui, praticamente a cisterna, eu terminei, entendeu, 2,55 de fundura, entendeu, por 5,80 de largura, e 10,20 de comprimento, daqui a pouco eu volto aí, entendeu, pra finalizar esse vídeo aqui, esse material tá tombando todinho, nessa ponta aqui, entendeu galera, um abraço aí, fala aí galera, finalizando o vídeo aí ó, que eu comecei a cavar cisterna, entendeu, o vídeo da cisterna aí, cisterna já pronta lá, entendeu, fiz aqui o cortezinho que os rapazes pediram, pra livrar aqui a estaca ó, a amarração aqui da, a gente vai ter aqui a amarração da cinta, dali, ela vai morrer ali na frente ali, e aqui a estaca, já tão trabalhando dentro aí firme aí ó, da cisterna, pra eles começarem a trabalhar pra preparar aí, valeu galera, o serviço aqui já foi liberado, tá pronto, o material tá todo aqui, um pouco dele eu espalhei aqui também ó, essa beirada mais escura aqui, esse material mais escuro aqui da ponta aqui, valeu galera, vocês gostando do vídeo aí ó, se inscrevam no canal, dá aquela moral, entendeu, um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Tchau, tchau.